Estou na porta do prédio, em frente tem um supermercado. Estou ali para comprar pão para o nosso café da manhã. Olha que chique. Deixa eu ir andando, com calma, como diz a Dadá, para não ser atropelada. Apesar de estar calma essa hora, tem um café aqui do lado. Aí eu vou atravessar no sinal, né, para não ter problema. Como eu faço sempre, ali é o mar, na frente, e ali para trás também, olha. Olha só, não dá para ver não, porque eu estou no chão, né, então é, lá na frente é o mar. E aqui eu vou atravessar, não vai ver ninguém. Chama Marina, nessa região aqui. Vou atravessar para onde, sinal verde? Não, está vermelho. Verde. Lá vou eu. Enxergo direito, tem outro supermercado ali. Mas a Dadá diz que o abaguete desse daqui é melhor. É bom você ter uma pessoa que chega na frente, porque, e aqui é uma passagem, sei lá, de metrô, de Ritiel. Tem trilho aqui de trem. Ah, não, é o trem meu aí. É o trem, trenzinho. Supermercado. Está aberto, gente? Deve estar, né? Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá.